É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, mocidade! Chega brincando bateria! Alô, padre Miguel! A luta continua, meu povo! Oh, meu pai! Pai! O sopro da criação No barro da inspiração Legado da nossa lida Amor, cidade pelas mãos do mestre É o jardim do agreste modelando a vida Amor, cidade pelas mãos do mestre É o jardim do agreste modelando a vida Amanheceu no tom do meu talar Uma melheira e brazo cardeal Outro mar, tudo o guardião da fé Na beira do impojo da pé, rumoça a pé O par de mané, ponzeiro, galdeando o destino Me fez olheiro, ô menino Nas tabuinhas a arte do sertanejo Meu par de si só abençoa no vilarejo O par de mané, ponzeiro, galdeando o destino Me fez olheiro, ô menino Nas tabuinhas a arte do sertanejo Meu par de si só abençoa no vilarejo Leões, leões, contam histórias de cerejos e astros Reis e rainhas, tabuleiros do cagaço Peças de argila em jogo de xadrez O pranto morre no solo Vem ver devoção Pro verde florescer em meu viver Vestejos pra outono, Pedro e João Vem ver Num carrocel em cores, uns caboclos e brigantes No toque dos tambores desse mundo fascinante Terra de meu céu, estrela de meu chão Amassa com a mão, amassa com a mão Olho pro alto, vejo o sonho relucente Que o repentista coração independente Terra de meu céu, estrela de meu chão Amassa com a mão, amassa com a mão Olho pro alto, vejo o sonho relucente Que o repentista coração independente Olha o pai O sopro da criação, no barro a inspiração O legado da nossa linda Amor cidade pelas mãos do mestre É o jardim do agreste modelando a vida Amor cidade pelas mãos do mestre É o jardim do agreste modelando a vida Amanheceu no tom do meu tauá Uma melheira e brazo pra adiar Povo maduro, o guardião da fé Na beira que foi julga, pega o massa a pé O pai de mané é pãozeiro Tardeando o destino Me fez olerô, menino Nas tabulinhas a arte do sertanejo Meu pai de si só abençoando o vilarejo O pai de mané é pãozeiro Tardeando o destino Me fez olerô, menino Nas tabulinhas a arte do sertanejo Meu pai de si só abençoando o vilarejo Oi, peões Peões O mundo fascinante Terra de meu céu, estrela de meu chão Amassa com a mão, amassa com a mão Olho pro alto, vejo o sonho reluzente De um repentista coração independente Terra de meu céu, estrela de meu chão Amassa com a mão, amassa com a mão Olho pro alto, vejo o sonho reluzente De um repentista coração independente Terra de meu céu, estrela de meu chão Amassa com a mão, amassa com a mão Olho pro alto, vejo o sonho reluzente Mil repentistas da coração independente Essa parte que me emociona Amin 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 Obrigado.